É o Alain Ruchel quem vem para a cobrança, levantou, desvio de cabeça. É um dos jogadores acima da idade permitida para o Goiás aí em campo. Alain Ruchel, desvio de cabeça. Cida do plantel, não vai estar próximo. É uma interpretação, interpretação dos em cima. Livro para a Chapecoense, gafseamento. Completamente lotado aqui em pilotas. Alain Ruchel, falta na cobrança, bola na área, passou pelo palco. Cruzamento, mandou essa bola para a área, ouviu o toque de cabeça. E aí para o Juventude, Juventude vai de novo para o ataque. Alain, bola para a área, cruzamento, passa. Depois do lance o Mário fala. Alain, na cobrança, bola na área, cruzamento, passou por todo mundo.